Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Habitação, Sabemos hoje que os jovens vivem uma das maiores crises que há memória no acesso à habitação. A sua emancipação tem sido, em muito, ameaçada por 7 anos de António Costa, Fernando Medina e agora Marina Gonçalves. Após 7 anos de ver no PS e com mais de 20 programas e iniciativas na área, o problema na habitação não foi resolvido e até se agravou. No que toca aos jovens, os resultados ficam aquém das expectativas, porque para o PS todos os jovens continuam a viver sempre nas suas casas de papel, mas a realidade e os resultados estão à vista. Os jovens portugueses, hoje, Sra. Ministra, os jovens portugueses são os que mais tarde saem de casa dos seus pais na União Europeia. Quase 34 anos. Em 7 anos o PS conseguiu este feito, mas quem a ouve aqui parece que está tudo fantástico e que os jovens têm um acesso à habitação maravilhoso. São os programas de reduzida de alcance, os programas que não funcionam e as tentativas de matar o mercado de arrendamento. Sra. Ministra, o PSD fez a sua parte e, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, em articulação com a Justiça Social-Democrata, apresenta hoje um projeto de lei que procura dar resposta aos três momentos habitacionais que qualquer jovem passa na sua vida. Um jovem, quando entra na faculdade, precisa de um quarto para estudar. Quando entra no mercado de trabalho, precisa de uma casa para arrendar. E quando quer concretizar a sua emancipação, pode querer comprar a sua primeira casa. Esse é o foco do projeto que o PSD apresenta hoje aqui. Para isso, Sras. e Srs. Deputados, mobilizamos todas as respostas e meios possíveis. Sim, os meios privados, os meios públicos e os meios sociais. É o projeto do quarto, da renda e da compra da primeira casa para quem não tem entrada, porque não tem pais ricos. É o projeto de lei que todos os jovens que me estão hoje a ouvir conseguem perceber, exceto, provavelmente, a Sra. Ministra da Habitação. Este é também o projeto, Sra. Ministra, Srs. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, de uma personagem que há seis meses trouxe a este Parlamento. Este é também o projeto da Ana dos Olivais e dos seus problemas de emancipação. Estou convicto, Srs. e Srs. Deputados, que a Ana dos Olivais, dado o mérito e conteúdo das propostas que o PSD apresenta hoje no seu projeto de lei para a habitação dos jovens, faria o mesmo que o deputado socialista Miguel Costa Matos e votaria a favor. Saiba hoje o PS inteiro, por uma vez, não desiludir a Ana dos Olivais.